Salve turma, agora a gente vai dar uma voltinha de Silverado, posso dirigí-la? Porra, agora eu gostei! Luizada, Silverado D20 2001, olha só o barulho dessa caminhonete, olha essa lenta! Esse é a Suvi ou é o do filtro esportivo? Não, esse é o da original, o do filtro você vai ouvir a hora que você pisar, faz de uma cabine! Vai, vamos lá, tô ansioso! Eirinha, ela tá alta, hein, véi! Cara, ela ficou bem mais alta que a D20, impressão, assim, sabe? Tem que até colocar um do lado, aquele dia tava um do lado da outra, a gente até esqueceu de gravar uns vídeos juntos, né, véi? Verdade, que em teoria os pneus são da mesma altura. Ou o 37, ou o 35, ou o 315, em teoria são a mesma altura? Aham! Sério, eu não sabia! Aí, é só o carro, se a gente não vai mudar, porque a... Aí, chique! O freio de mão, só puxar aqui? Só puxar aqui! Olha aí, olha o Rafa! Olha pra aí que eu já venho aí! Vou gravar dele também! Primeirinha, cara, eu gravei uma vez, Erinho, a diferença de... Ela regula a altura, só puxar aí... Eu gravei uma vez, a diferença é de câmbio, mas sinceramente eu não me recordo. Essa aqui, ela é o Eaton ou ela é o ZF? Essa aqui é o Eaton. Olha o barulhinho da turbina, cara, de lenta. Cara, gostou demais, véi! Tá louco! Ela ficou... O banco dela é confortável, hein, fi? Uhum! E olha que o couro tira um pouco do conforto, né? É, né? Quando eu peguei, era de pano original. Era de pano original, aí você resolveu tirar. Cara, ela era toda originalzinha, toda o conforto. Aqui, geralmente, você sai de primeira ou de segunda? De primeira. O Eaton, ele é mais longo que o ZF. Cara, ela tá gostosa, hein? O que eu percebi é que a direção dela está um pitel, cara, um pitel. É impressionante como essas caminhonetes mais antigas, elas eram leve a direção hidráulica. Pô, você pega esses carros novos, direção hidráulica, não é tão leve igual a uma caminhonete dessa. Ah, eu tenho o Civic. Meu Civic é a direção mais dura que dela. E ela com 315, ela com a direção mais leve ainda. Só pra gente ter base, qual que é o ano do seu Civic? 2014. Ah, e 2014, já é o G9 que ele tem. E a direção dela é mais leve. Uhum! Eu falo, velho. Aqui você sai de segunda ou primeira, na descidinha? Na descidinha dá pra sair de segunda. É que queima um pouquinho de embreagem, né, se você sair. Ó. Mas tá gostoso. Sempre bem revisadinha. Sempre. Outra coisa que eu fiz essa semana, foi erguer a alavanca de câmbio. Ah, você ergue... Agora o lift, ele fica lá embaixo. Exatamente. Uma coisa que eu senti falta na D20 e tive que fazer. E o engate fica mais duro. Aham. Igual a gente tava conversando aquele dia, tava ruim pra enratar. Eu vi a alavanca, melhorou muito. Cara, eu queria fazer isso aqui. Onde você fez isso aqui na sua? Já vi, é de fábrica. É de fábrica? Uhum. Queria fazer isso aqui, cara. Achei legal. Cara, o barulho da... A lenta dela é gostosa demais, enfim. E é bem que você falou mesmo. Olha o tamanho do retrovisor, cara. Como fica. Você tem uma visão, tipo, ampla da caminhonete inteira. É o kit pra não passar por cima de um motoqueiro. É, de um motoqueiro. Porque o retrovisor original dela é uma porcaria. Aham. O de remolque tem que só ser ela num voz. Falei, cara, mas olha nele. Senta na caminhonete e olha. Ele é muito pequeno, né? É. Aí o... Curizada falava assim, ah, o original é mais bonito. Porque eu fiz o original. Até passei por você. Cara. Eles falam assim, o retrovisor é horrível. Nunca vi uma caminhonete com um motor tão ruim. Ah, você... Você passou por mim? É, você tava na... Ali lá na Mandaré. Ah, é verdade. Eu vou subir aqui. Quero ver como que ela se comporta na subida. O que eu percebi que a primeira dela ficou esperta, hein? Você percebeu... Qual a marcha que você percebeu mais diferença depois que você fez bomba, bica e turbina? Cara, pra falar a verdade, deu diferença em tudo. Porque ela... Se você chamar ela de primeira, sai cantando. Você engata a segunda, ela canta de novo. É. O diferencial da Silverado, ele é mais frágil que o da 250? Cara, isso eu não vou saber dizer. Mas eu sei que o dessa aqui é o mais resistente da Silverado. Da Silverado? É que é o Dana 60 HD. Aham. Olha só veio nas últimas. Olha, a primeira. E aí, depois eu. Olha, ela pia? Olha isso, cara. Na subida, que delícia. Vai embora. Cara, ela tá piando, cara. E você não colocou pente? Não, ela tá piando por pressão. Que delícia, cara. Ela tá bem lisa, né? Você vê que ela tá bem lisona pra andar. Tá. Cara, ela anda junto com essas caminhonetes novas, tranquilo. Anda, Ayrin. E com esse pneu. E esse pneu pesa, cara. A gente acha que não, mas esse pneu pesa. Vamos sair de segura. Se virar tudo, ela pega ou não? Não. Não? Vou passar de segundinha no quebra-mola aqui. E aí, vou dar uma chamada nela. Se ligar o farol, um estágio só, já dá pra ver a luta. Ah, o turbo aqui, ó. Ah, ele é... Ó, meio... Ah, ela tá vindo quase dois. De alto na estrada, ela dá dois. Ela dá dois? Tá. Você mete o aquentona nela, assim, na subida que ela vem, dá dois. Esse... Ela é digital, esse... Esse não, consegui pegar na loja. Cara, ele parece digital, velho. Gomito pra caramba esse relógio, ó. Ó. Olha o tanto que ela empurra, cara. Que delícia, bicho. Cê é louco. E olha... Ó como que é suave de engatar a marcha dessa caminhonete. Ó. E tem gente que fala que Calvaryton é ruim. Exato. Por isso que eu tô... Por isso que eu tô fazendo essa ênfase. Cara, tudo é questão de dono. É, né? Quem faz o... Quem faz o carro é o dono, né? Eu li no manual que eu acho que esse câmbio tem que trocar óleo a cada 30 ou 40 mil quilômetros. Ah. Quem é que troca óleo de câmbio manual com isso, né? Ninguém troca, ninguém troca. Eu troco. Cê troca. Até antes da hora. Meu motor, o óleo é pra 10 mil quilômetros. Eu até comprei um óleo que aguenta uns 15, 20. Eu troco a cada 5. De 5 em 5 cê troca, Elin. Sim, cara. Eu sou enjoado com a manutenção dela. E eu percebo uma coisa. Ela é bem firmezinha. A suspensão dela tá em dia. Em meio do ano passado, agora faz 6 meses. Tinha um negócio ruim. Aí o outro negócio tava querendo começar a ficar ruim. Eu falei assim, cara, faz a suspensão completa. Trocou tudo. É muito cara a manutenção dela. Se for fazer do jeito que eu faço, assim, é um pouco. Mas o bom que não quebra. Aí depois você só faz preventiva. Ou seja, você faz de vez em quando a corretiva e a preventiva só o normalzão. Só o normalzão. Porque você mantém a preventiva em dia, não quebra. Nossa, 6 meses atrás eu fiz a suspensão completa dela e freio. A única coisa que eu não troquei da suspensão foi o amortecedor. Porque eu tinha trocado 6 meses antes. Ah, mas é, pelo que eu estou andando nela, não precisa. Quero pegar aquele corredor ali pra ver. Cara, ela tá muito gostosa de andar, bicho. Mas sempre foi assim, eu... Nunca caiu na minha mão. Nunca caiu, Irinho? Nunca caiu. Eu fico com a manutenção. Na hora que eu sempre vou conferir. Na hora que o pivô começa a dar folga, o povo fala que ainda anda bastante. Eu já mando trocar tudo. Se tem um querendo começar a dar folga... Já troca tudo. Você troca de quanto em quanto tempo? Cara, deu coincidência de estar a cada dois anos. Dois anos? Dois anos. Cara, olha aí. Tem gente que fala que troca de seis em seis pra não dar problema. Seja dois em dois. E é uma caminhonete mais pesada. Nunca caiu. Mas eu acho que varia também de onde o cara anda. É, né? É, varia. Você anda mais em... Cidade. Cidade, né? E antes rodovia, né? Agora eu quase não estou pegando rodovia. Vou. Olha, Curizada, esse paredão. Vamos engatar uma primeirinha aqui. Meu Deus do céu, velho. Que delícia, cara. Cara, que caminhonete gostosa de dirigir, bicho. Essa aqui que o Renan falou pra mim a última vez. Que andou com a Stage 3, né? Foi. Já conta a história pra vocês, beleza? Olha, não dá, velho. Cara, muito gostosa, mano. Essa caminhonete aqui, ó. Tava conversando com um amigo nosso e foi ele que contou. E geralmente o cara, quando é o dono da outra caminhonete, ele gosta de contar vantagem, né? E o Renan, apesar de ser um guri muito certo, tipo, ele falou que quando eles tiraram o rachinha pra comparar, ver se essa caminhonete ia andar com uma S10. Que ano que era a S10 dele? 2019? 2019. 2019 Stage 3, tá? Trocado turbina. Fazia pouco tempo que eu tinha feito essa aqui e eu não sabia parâmetro de como que ela tava andando. De como que ela tava andando. Aí ele falou, cara, vamos, anda comigo pra gente ter uma noção. Então, essa caminhonete aqui andou com S10, que já anda muito original. S10 cabine simples, que é mais leve. Manual. Manual Stage 3. Então, pensa só o tanto que essa caminhonete tá andando bem, ó. Ô, ela vem a pressão rapidão, hein? Ela tá dando aí 1.5, 1.7, né? Cara, gostoso, hein, bicho? Tá louco. Cara, igual o Renan falou também, anda, ele tava com o pneu 265. Ah. Com 300 e 1500, o pneu era novo na época. Ou seja, o pneu dava muito mais. Ó. Dá pra mais pensar. Meu Deus, que delícia, cara. Aí ele olhou pra mim na hora, assim, depois que a gente andou, falou, cara, se você montar o pneu 285, quando tá o original, você some na minha frente. Sem cilindro é vida, né, cara? Nada muito mais. Em relação à manutenção do seis cilindros, como é? Cara, é basicamente uma D20 com uns litros de óleo a mais. É? Só? Só. A única diferença foi na vez que eu troquei os bicos. Ah, você já trocou os bicos dela? É, foi quando eu mandei fazer o... Ah, os biquinhos de vazão. É. Tá, e aí? Cara, é dois bicos a mais só. Não vou lá, não, beleza? Tá. Tá? Então é isso, gurizada. Espero que vocês tenham gostado. Silverado, D20 2001, Race 67. Fique com Deus. Aquele abraço. Obrigado.